Carro da Vitória O amor de Deus é sem igual, e ao ser manifestado ao mundo, na figura e pessoa do Senhor Jesus, trouxe-nos graça, esperança, misericórdia, compaixão e luz. Saibas então que fazes parte de um grande movimento de regeneração que está tomando conta de todo o globo terrestre, trazendo a nós pecadores o Evangelho da Salvação. Não te sintas menos amado só porque alguém te desprezou. O que realmente te importa é que Deus jamais te deixou de lado e nas batalhas sempre te sustentou. Segue com teus projetos e planos e que nada te impeça de sonhares. Deus não te marca dia, mês ou ano, porém em breve virá ao teu encontro. Basta teres fé e pacientemente esperares. Se tua vida é importante para o Senhor, todos os teus desejos, se forem honestos, puros e justos, também são. Portanto, se tiveres bom ânimo e pela sã doutrina, amor, tua boca certamente não mais pronunciará esta triste frase. Meu inimigo me derrotará. Vai, trilha os teus passos com destreza e segurança, sabendo que em nome do teu pastor, aquele que te socorreu até agora, vencerás, pois não foi com o homem, mas com Deus o regedor que fizeste aliança. Por isso, sejas hoje e sempre feliz, ungido, iluminado e abençoado. Com Cristo, o Rei da Glória, montado no carro da tua vitória. Com Cristo, o Rei da Glória, montado no carro da vitória. Com Cristo, o Rei da Glória, montado no carro da vitória.